O próximo tema é um tema que fala sobre dar-nos cada vez mais e ir mais além em busca dos nossos objetivos, particularizado pelo próximo fado, no que toca ao amor. Mas a verdade é que isto é uma condição já subjacente a ser humano, a ser pessoa, esta constante busca de fazer algo melhor. E foi isso também que nos constou que era normal aqui na comunidade portuguesa, em Melbourne, especificamente em quem está aqui a coordenar a Associação Portuguesa de Vitória. Por isso mesmo, como toda a atuação é dedicada à Associação e à restante comunidade, mas este tema em particular vamos dedicá-lo então à Associação Portuguesa de Vitória pelo excelente trabalho que tem aqui feito em engrandecer a cultura portuguesa dentro do que é possível aqui na Austrália e em nos ter aqui esta noite. Muito obrigado e esta música é dedicada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.